Bom, e nesta terça-feira, o governo Lula anulou o leilão para a compra de arroz importado. A decisão ocorre depois das suspeitas levantadas pela oposição a respeito de irregularidades na compra de 263 mil toneladas de arroz no último dia 6 de junho. Nenhuma das empresas vencedoras do leilão tem histórico de atuação no mercado do cereal. Segundo o presidente da Conab, Edgar Preto, um novo leilão será realizado para contratar empresas com capacidade técnica e financeira. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos para mais um vídeo. Esse vídeo está muito bom. Vale a pena vocês assistirem até o final, porque o Barbudinho confessou. Quando você anula, você confessa que tinha maracutaia. Ah, tinha maracutaia. E aí? Ele vai tentar jogar, eles vão tentar jogar a responsabilidade nas empresas. Nossa, como que essa empresa conseguiu participar de um leilão? Bah, será que não teve uma fiscalização antes? Ah, ou elas foram escolhidas a dedos? Porque todas são bem semelhantes, né? Foram escolhidas a dedos, né, Barbudinho? Caiu a casa, vai ter a CPI e na CPI descobrindo, descobrindo a gente já descobriu, precisa provar, né? Provando a maracutaia, vai rolar a impeachment do Barbudinho, com certeza. Decidimos, então, suspender esse leilão. Aliás, anular esse leilão, não é suspender, foi anular esse leilão. Vamos proceder dessa forma. E vamos revisitar os mecanismos que são estabelecidos para esses leilões. Com o apoio da Controladoria Geral da União, da Advocacia Geral da União, nós pretendemos fazer um novo leilão, quem sabe em outros modelos, para que a gente possa ter as garantias de que nós vamos contratar empresas que tenham capacidade técnica e financeira. Por esse motivo, a decisão é anular este leilão e proceder um novo, mais ajustado, vendo todos os mecanismos possíveis de a gente contratar depois empresas com capacidade de entregar arroz com qualidade, a preço barato, para os consumidores. Depois desse anúncio, o deputado Tenente Coronel Zucco, autor do requerimento na Câmara para investigar a compra do arroz pela Conab, disse a jornalistas que a decisão do governo em anular o leilão trata-se de uma confissão de culpa. Prestem bem atenção. Confissão de culpa. Nós já tínhamos alertado, o Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz, tinha já feito a sua colheita em condições claras, transparentes, ditas pela Farsul, pela Pedra Arroz, que teríamos condições de suprir o mercado interno. O ato do governo federal foi assodado, irresponsável e desumano, porque o Rio Grande do Sul clama por ajuda. Esquecendo essa parte, em que o governo não teve consideração nenhuma com os gaúchos, apresentamos a proposta de abertura de uma CPI. Já temos próximo de 100 assinaturas e, como esperado, o governo notou que o que ele tinha feito era um erro. Mas, conversando agora com a Frente Parlamentar da Agropecuária, com os deputados federais e senadores, nós vamos avançar, vamos continuar colhendo as assinaturas desta CPI do arrozão. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, se recusou a responder a pergunta de um jornalista sobre a quantidade de empresas que tinham fragilidades e venceram o leilão de arroz do governo. Tem empresas idôneas e com capacidade de executar a entrega nesse leilão que ocorreu. Mas tem outras que a gente tem dúvidas da sua capacidade. Por isso, o que é fato dizer é que o mecanismo precisa ser dado a transparência ao governo antes. Nós não podemos mais ficar sabendo, depois do leilão, quem se habilitou e quem ganhou. Mas, nós vamos fazer isso. Ganharam e quantas não é capacidade? Não é 100%. Entendeu? Assim, tem empresa muito pequena e tem empresa muito boa. E isso não interessa? Isso é menos relevante. Não, não interessa. O que interessa é o seguinte. O que interessa é o seguinte. Há uma avaliação do governo que, no conjunto das empresas, uma maioria tem fragilidade. Silvio Navarro, muito boa noite. A novela do arroz continua. Que papelão do governo. Então, semana passada houve aí esse leilão, arremate de 263 mil toneladas de arroz. E agora, esse anúncio, hoje de manhã ainda, então, pelo presidente da Conab, o Edgar Preto, anulando o leilão. Muito interessante ele dizer que agora um novo leilão vai ser realizado e que agora eles vão se preocupar em olhar e dar transparência para as empresas que vão participar desse leilão. Se elas têm, então, capacidade técnica e financeira para participar de um leilão desse porte. Boa noite. Boa noite, Paula, Ana, querida, meu irmão Augusto, grande pioto, boa noite para quem nos acompanha. Vamos lá. Tinha cara de trambique. Parecia que era trambique e era trambique. Não fosse trambique, não teria sido anulado. E a palavra é essa mesmo. Trambicagem. Tem toda a cara de que o arrozão, conforme foi anunciada a possibilidade da CPI do arrozão, escândalo sempre em aumentativos, quando o PT está no poder, estava em curso. Nós dissemos ontem aqui que as imagens, a fachada da empresa Queijo Minas, lá do Amapá, a sorveteria, as arrematadoras de um arroz que o Brasil não precisa neste momento, estavam no meio daquilo que era um processo escandaloso de roubo, de fraude. Estava tudo muito escancarado. E aí, o deputado, o Zucco, está corretíssimo. Se não fosse Maracutaia em curso, não teriam anulado o leilão. Essa entrevista que nós acabamos de acompanhar dos ministros, ela é uma vergonha. Porque o ministro da Agricultura está completamente enrolado, ele se embanana para explicar. E aí, com um autoritarismo visível, o ministro do MST, pasta que também atende por desenvolvimento agrário, Paulo Teixeira diz, não interessa. Como é que não interessa? São bilhões de reais para compra de toneladas de arroz que o Brasil não precisa, que seriam utilizados de forma política. Saquinho de arroz com o selo do Ministério da Agricultura, com o selo do Ministério de Desenvolvimento Agrário, para ser distribuído. Sabe lá como? Para parar em baia de supermercado e de quitanda. Sabe lá que preço, em ano eleitoral? Isso tem toda a cara de Maracutaia, um PT que voltou 10, 20 anos e acha que as coisas ainda funcionam daquela forma. Mas não, o Brasil mudou. O brasileiro sabe hoje reconhecer fraudes porque o PT ensinou para o brasileiro como é que funcionam fraudes e escândalos. Olha só, essa corretora que participou do leilão, o dono da corretora, nós vamos mostrar um print, aqui uma reportagem exibida pelo site da revista Veja Hoje, está aí. O dono da corretora que atuou no leilão de arroz é advogado do Nery Geller. Quem é o Nery Geller? É o secretário de Políticas Agrícolas que pediu demissão, aliás, foi demitido hoje. Porque ele está no centro também desse escândalo abortado em pleno curso. Ou se não, por que ele teria saído da pasta? Por que não foi mantido no posto? Afinal de contas, o Lula não tem o modus operandi de demitir na primeira impressão. Com exceção do general Gê Dias, ninguém deixa um governo do PT quando um escândalo bate a porta. Nunca foi assim. Quantos ministros o Lula sustentou ao longo de meses e quantos sustenta? Está aí o ministro dos cavalos, Juscelino Filho, das comunicações também. Sequer é do PT. Mas ele não demite ministros. Esse secretário, uma espécie de número 2 ou 3 ali da pasta, que aliás tem no seu currículo ter sido ministro da Agricultura de Dilma Rousseff, portanto o elo com o PT não começou agora, foi embora no mesmo dia do cancelamento do leilão, da anulação do leilão. Então, está tudo muito escancarado. Ficou claro o que estava em curso no Brasil e o deputado Zucco continua recolhendo assinaturas. A informação que a nossa reportagem de Brasília, a Ruth Moraes, trouxe agora é que já bate o número de 100 assinaturas, ou seja, já cumpriu metade do necessário. É possível que nós tenhamos a CPI do Arrozão. A CPI do Arrozão é a antessala de um pedido de impeachment se for levada a sério. E finalizo, Paula, me estendi aqui um pouco, lembrando que também ontem nós apontamos as similaridades de escândalos desse tipo com o que a gente assistiu na Covid, na crise sanitária. O Covidão. Compraram de uma empresa, Ramp Care, fabricante de produtos derivados de maconha, respiradores que nunca chegaram, o dinheiro foi pago e depois o atual chefe da Casa Civil, que era o secretário do consórcio do Nordeste, disse que aquilo aconteceu porque não sabia falar inglês. Muito menos sabe usar o tradutor do Google. Pois bem, os respiradores nunca chegaram. Aliás, também até hoje não foi explicado por que Araraquara foi incluído no consórcio do Nordeste, a cidade do Edinho. A distância de Araraquara a Salvador é quase 2 mil quilômetros por alguma BR. Pois é, a gente não pode esquecer que a origem desse leilão do arroz é a tragédia causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Quer dizer, enquanto tem gente sofrendo no desespero, muita gente ainda desabrigada, desalojada. Tem gente, ao que tudo indica, pelos fortes indícios, tem gente querendo lucrar com a desgraça dos outros, como aconteceu também na pandemia de Covid-19. É lamentável. Não, é além de lamentável, não é, Paula? Porque isso é a genética do PT, nós já sabíamos disso tudo. Nós já sabíamos que a volta do PT ao governo era exatamente o que hoje o vice-presidente disse no passado. É a volta à cena do crime, exatamente para continuar cometendo o mesmo tipo de crime. O que é muito importante, que já estão tentando trocar aqui a narrativa, eu passei um olho aqui nas redes sociais, os acéclas do partido mais corrupto da nossa história na imprensa, os partidos satélites também, dizendo que não, é uma tragédia. É importante frisarmos que o Brasil não precisa deste arroz importado. Não precisa. Quase 90% da safra já havia sido colhida. Os produtores de arroz do Rio Grande do Sul disseram, nós temos arroz, esse arroz não é necessário. Portanto, tudo muito estranho. Agora, Paula, o importante dessa história toda, para mim, é a liberdade de expressão. Porque isso tudo, esse castelo de cartas do PT, não teria vindo abaixo se não fosse a pressão das redes sociais, o jornalismo independente como o nosso, porque os parlamentares, claro que eles fizeram muita pressão, os parlamentares sérios, como nós mostramos agora, fizeram muita pressão lá dentro, mas não adianta eles fazerem pressão lá dentro se não tem uma repercussão significativa aqui fora. E essa repercussão, ela foi acontecendo de uma maneira avassaladora para mais um esquema de corrupção do PT, sem dó. Essa repercussão tomou as redes sociais. O povo fez esse castelo do PT ruir, mais um. E é por isso que eles vão continuar insistindo em amodaçar todos nós. Não sei, eu tenho as minhas dúvidas, se não fosse a liberdade de expressão e o acesso que nós temos hoje às plataformas digitais, se isso seria descoberto de uma maneira tão rápida como foi, em poucos dias. Outro ponto, Paula, é, bom, foi exonerado e agora a gente pode parar por aí, né, um vexame essa entrevista. Não, já foi exonerado, vida que segue, vida que segue, não. Exonerou e bola para frente, não. Agora nós vamos investigar por que tudo isso aconteceu. Lembrando que o Neri é um velho aliado do Lula e nós temos um vídeo para mostrar. Aprendi a admirar o Neri primeiro pela sua trajetória de vida. O senador do Lula, em Mato Grosso. O senador do Lula. E agora está dentro de mais um esquema para lá de obscuro, para lá de estranho, cheio de irregularidades, indícios de fraudes grandes, importantes. Então, não é simplesmente foi exonerado ou saiu ou deixa para lá. Agora todos nós queremos saber. Porque o Lula comprou arroz com o nosso dinheiro. E isso, para finalizar, Paula, é outra narrativa que estão tentando distorcer, claro, trazendo o antigo governo do presidente Bolsonaro. Não, mas o Bolsonaro também importou arroz. O governo do Bolsonaro também importou arroz. Não, o governo do presidente Bolsonaro autorizou a importação de arroz para o setor privado. O governo do presidente Bolsonaro não usou o nosso dinheiro para comprar arroz, para importar arroz. Essa separação estão tentando colocar já. Esse desmando, o arrozão, já tem um nome. Um arrozão, já estão tentando ligar o arrozão ao antigo governo do presidente Bolsonaro. É muito importante deixarmos claro isso. O presidente Bolsonaro autorizou a importação, repito, para o setor privado. Não usou o nosso dinheiro dessa maneira como esse governo decidiu usar. E tem muito ainda. Muita água para passar debaixo dessa ponte e para usar um jargão das redes sociais. Esse osso não vamos largar tão cedo. Tem muita coisa ainda para ser descoberta. Pioto, a Ana fez menção em relação à rapidez com que esse escândalo, digamos, veio à tona da última quinta-feira do leilão hoje, terça-feira, anulação desse leilão. E também o advento das redes sociais em repercutir isso muito rapidamente. Eu tenho a impressão de que o PT não fez muito bem a transição entre o mundo analógico e o digital. O que era 20 anos atrás, o que é hoje, com a rapidez e a velocidade das informações. E um outro ponto que preocupa é que a ideia de se fazer um leilão para importar arroz permanece na Conab. Um novo edital, revisado, deve ser lançado nos próximos dias. Quer dizer, a ideia segue no governo. Estão dobrando a aposta, né? Apesar de todas as evidências e, como disse aí o deputado Zucco, de maneira assodada, irresponsável e desumana, porque a questão do arroz, o arroz existe no Rio Grande do Sul. Tem arroz ali. O governo não parou para falar deste assunto, que é a parte principal da história. Tem arroz. Não há necessidade de arroz. E nós temos um arroz justamente de um Estado que precisa ser reconstruído, cuja compra de produtos daquele Estado vai ajudar na reconstrução, salvando empregos, recuperando empregos, empresas e por aí vai. O governo não se dedica a discutir esse assunto. É inacreditável. Mas eu vou só me juntar, Ana, nessa questão da liberdade de expressão, das redes e tudo mais, porque, mesmo assim, o governo levou cinco dias para anular o leilão. Cinco dias. Foi no dia seis. Seis para o dia onze. Hoje são cinco dias de uma avalanche de denúncias, que começamos a fazer aqui em Oeste, lá na semana passada. Mesmo assim, o governo insistia na tese e mantinha o leilão. Eu vou me lembrar aqui, quando o juiz lá da Justiça Federal do Rio Grande do Sul suspendeu o leilão de forma liminar, ele disse que, segundo ele, segundo o juiz, na concessão de eliminar, era prematura agendar o leilão para aquela semana, tendo em vista, na semana passada, a ausência de comprovação de que o mercado nacional sofrerá realmente o impacto negativo esperado decorrente das enchentes do Sul. O juiz da primeira instância disse, olha, o governo não conseguiu comprovar isso aí, então esse leilão não parece ser necessário. Aí, a liminar foi derrubada no Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, cuja decisão chama a atenção aqui também. E é interessante, porque o juiz da Justiça Federal da Quarta Região de Porto Alegre, que decidiu manter o leilão, ou seja, derrubando a liminar, ele diz o seguinte aqui. Na decisão, o juiz Fernando Quadros da Silva, na verdade um desembagador de segunda instância, afirmou que a suspensão do leilão tinha potencial de risco grave e lesão à ordem público-administrativa. Olha o escândalo que isso gerou. Ou seja, na decisão do desembagador, ele não considerou se todas as regras previstas, e se os licitantes tinham condições de participar daquele leilão. Um leilão que já estava envolto numa série de irregularidades, além, obviamente, do fato de, é necessário, como alegou, inclusive, aqui, o juiz de primeira instância. Bom, pessoal, tem que sair essa tal dessa CPI. Vamos ver o que vai dar nessa CPI. Acredito que se sair, vai dar ruim, porque a CPI vai pegar todo mundo, né? Vai pegar aqui, vai pegar ali, vai pegar os donos das empresas que... Ocoialmente, foram cair na lábia do Barbudinho. Ou dos caras que estão ali em volta do Barbudinho, por quê? Os caras vão falar, não, o Barbudinho não sabia de nada, nós que estávamos tentando. O Barbudinho não sabia, sabia, tá? O que vai livrar a pele dele? Vai. Esse cara vai se jogar na frente dele, entende? Ah, tá bom, eu venho lá de lá pra cá, bom. Aí vem, opa, se joga o Barbudinho. Vai, se joga na minha frente agora. Companheiro, se joga na minha frente. Não sei falar, né? Aí o companheiro vai lá e... Barbudinho, bom. Agora, Barbudinho, se joguei na sua frente. Agora, passa o papel aqui, que eu não te gosto, né? Eles não se gostam. Ninguém gosta do Barbudinho. Então, lá, por causa do... Coçar, se não, não coçou a mão. Ninguém quer ficar ao lado do Barbudinho. Olha o Alckmin. O Alckmin falou que o Barbudinho voltaria à cena do crime. Ele é amigo? Não, ele está amigo do Barbudinho nesse momento. Ele está ao lado do Barbudinho, mas ele não é amigo. Ele só está porque possou, né? O cara não consegue viver sem aquilo ali. O cara é antigo ali nos esquemas, nos Paranauê, né? O cara é antigo já, já. Ah, para eles é normal, anormal, é a honestidade para esses caras. Mas essas filantragens que acontecem ali em Brasília, para eles, aquele ali é o negócio mais normal do mundo. E, menino, se essa CPI sai, a gente vai ver do que o Barbudinho é capaz. E vai ligar o pretolão, né? Pretolão com arrozão. Petrolão com arrozão e vai azedar o pudim do Barbudinho e de mais outras pessoas. E isso aí pode acarretar em pesquisas mais fundas. É por isso que os poderosos chefões aí estão querendo, né? A qualquer custo, regulamentar as redes. Eles querem regulamentar. Ah, pô. O Barro lá falou que se o Congresso não fizer, eles vão fazer. Mas não pode, gente. Não pode. É, eles não podem. Será que tem como eles fazerem sem o Congresso aprovar? Faz sentido. Então, pra que que vai ter deputado e senador? Sendo que o que eles decidem não vale. Né? Aí confessa logo que o Brasil não é mais... Não é, né? Só precisa deles confessar logo que a dona Cracia já não mora mais aqui. Né? Aí eles vão confessar que a dona Cracia não mora mais aqui. Fica mais bonito. Confessa logo. Precisa ficar de enrolação. Presidente da CNA, desceu o sarrafo. Abre a... Em Lula, abre aspas. Não quero falar com ele. Ó, que por fim. Não quer falar com o Barbudinho. Confusão. Paulo Pimenta e deputado batem boca em audiência na Câmara sobre o RS. Seu Pimenta, como é que... Montanha, né? Seu Montanha. Olha só, quem que tá do lado do cara? Montanha. O Arquime. Todo mundo que participou da bagaceira lá atrás, ele trouxe de volta. Nesse ponto aí, o Barbudinho não larga a mão dos seus, né? Mas eu sei por que ele não larga. Porque todos têm rabo preso. E se alguém decidir desprender o rabo, a casa cai. Então, por isso que tem que tá todo mundo ali coladinho. Se cair, todo mundo cai abraçado, né? Leilão de arroz tem indícios de propina milionária. Segundo site Terra Brasil Notícias. Calendário do NSSS, vamos ver. Presidente da Confederação da Agricultura Pecuária do Brasil, João Martins, fez críticas contundentes ao governo federal. Ah, isso aí é esperado, né, gente? Em transmissão ao vivo na CNN, deputado profere duras palavras sobre o governo Lula. Com aspas, sem articulação, só atrapalha. O gente deu ruim para o governo Lula. Pacheco devolve parte da MP da compensação. Está ruindo, né? Está ruindo e vamos chegar a um ponto em que o impeachment vai ser necessário. Felizmente para o Brasil. Felizmente para os caras. Tomara, né? Tomar. Porque se esse barbudinho passar sem isso aí, rapaz, é difícil. Difícil acreditar que passa, hein? Tá. Obrigado.